Olá pessoal, hoje vou falar sobre a Via, a antiga Via Varejo, resultado trimestral, primeiro trimestre de 2022, aqui a Via, e também falar da Magazine Luiza Magalu, também resultado, primeiro trimestre de 2022. Olhada nessa notícia aqui, recente, 9 de maio, quando saiu o resultado da Via, falando que ela teve um lucro contábil de 18 milhões no primeiro trimestre, queda de 90%, mas ela informa, na verdade teve um lucro de 86 milhões, que foi uma alta de 35%, cara acima do esperado, vamos entender isso aí, tem uma diferença de lucro contábil e lucro operacional, a gente vai entender bem, o resultado foi horrível na verdade, e aqui na Magazine Luiza, vai ver também o desempenho, está dizendo também, notícia de 4 dias atrás, estou gravando aqui dia 21 de maio de 2022, está aqui, Magazine Luiza, MGLU3, melhora das margens, sei de onde que eles tiraram melhora das margens, porque a gente vai olhar lá, a margem diminuiu na verdade, não teve nenhuma melhora aí, achei estranho isso aqui, mas equilíbrio difícil para varejista, ação desaba 11%, enfim, está caindo direto, pouco importa esses 11% que cada dia a ação flutua mais. A grande questão aqui é a seguinte, na primeira página aqui do resultado, fala sobre o BIT, ele não faz uma crítica, crítica que a gente que tem que fazer está olhando, que ele bota caixa de 5.2 bi de caixa, muito bom, a margem líquida de 1.2, que é insignificante isso aqui, por isso que está prejuízo, varejo é muito difícil, e por que, na verdade, antes de ir para o resultado, é bom a gente ver por que está caindo. Primeiro, inflação alta e selic alta, selic alta é menos dinheiro para empréstimo, a pessoa às vezes precisa de um crédito para comprar uma geladeira, mas aí fica mais complicado agora com a selic alta, os juros ficam mais altos ainda, até pegar um consignado já fica mais alto ainda. Inflação, olha aqui no site do IBGE, inflação acumulada nos últimos 12 meses, considerando abril de 2022, 12, considerando abril de 2022, alguma inflação acumulada de 12.13%, e a taxa selic, também aqui 12.75% no momento da gravação desse vídeo, ou seja, o que acontece? Os bancos, as grandes incorporações, as instituições financeiras, preferem colocar o dinheiro no tesouro selic do que emprestar para as outras pessoas, até para conseguir cartão de crédito, a coisa fica mais difícil, até para fazer no carnê também, que as casas de Bahia costumam vender também no carnê, a pessoa já fica mais difícil de conseguir, e aí o que acontece? As vendas caem, a receita cai, o lucro cai, e a despesa também desses imprensos, tanto da Via quanto na Magazine Luiza, é muito alta. Olhando direto para os indicadores operacionais, esse GMV, volume total de vendas, aumentou ano contra ano, maravilha, primeiro trimestre começa a ser um pouco pior, porque vem lá do quarto trimestre, o pessoal gastou os tubos aí com cartão de crédito, tem que pagar em janeiro, em janeiro, fevereiro e março consome pouco, isso aqui é normal. Receita líquida caindo 2%, margem bruta, margem bruta ignora, e bitda aumentou, ótimo. Agora que está, lucro líquido operacional, uma queda de 52%, mas a gente vai olhar, na verdade, a gente vai olhar ano contra ano, aqui as duas, o lucro contábil, lucro operacional, é importante saber a definição de lucro operacional, foi aqui no Google mesmo, que ele ensina tudo para a gente, lucro operacional, com o próprio nome, já ajuda a gente a entender, é o lucro gerado exclusivamente pela operação do negócio, descontando-se as despesas administrativas, comerciais e operacionais, qualquer movimentação financeira, excluída. Excluída já o lucro contábil, é resultado financeiro dado para a receita total, menos custos explícitos de uma empresa, conforme apurado pela condutabilidade, ou seja, receita total, menos despesa total, esse é o lucro contábil. O ideal é que os dois aumentem, porque às vezes tem o resultado financeiro, teve uma operação ou outra, em bolsa, investiu, esse é o resultado financeiro que pode ajudar o lucro contábil. Já a operação, o lucro operacional para o varejo, na minha opinião, ele é até o principal, porque é do dia a dia, o varejo ele precisa vender, tanto pela internet quanto em lojas físicas, o varejo gera muito emprego, ainda tem muitas lojas, ainda, Magazine Luiza ainda está abrindo lojas físicas, tem um monte de lojas aí das casas de Bahia, o emprego gera muito emprego, o que interessa, na verdade, é o lucro operacional, e aqui ele coloca lado a lado contábil com o operacional, o lucro bruto de cada um, mas veja a despesa, o lucro bruto de 2.2 bi, despesa 1.6 bi, não tem como dar lucro, ainda com resultado financeiro negativo, lucro líquido, vai lá 18 milhões no contábil, e o lucro operacional, naturalmente, tem que ser maior, 86 milhões de lucro contábil. O interessante também, aqui é ver a questão das despesas, com o chamado legado trabalhista, pelo menos aqui, com relação ao legado trabalhista, pelo menos uma notícia boa, entrada de processos, uma enxurrada de processos a todo momento, isso é ruim, mostra como a empresa trata, que os trabalhadores, isso é bem ruim, a imagem da empresa, ainda diminuiu, primeiro trimestre de 2021, para o 1T 2022, diminuiu a entrada de processos, em 43 milhões, e saíram de caixa, apenas no primeiro trimestre de 2022, apenas no primeiro trimestre, não é no ano todo, não é no ano passado, 300 milhões, mais disso, por condenações, decisão da justiça trabalhista, isso é bastante preocupante, vamos falar agora, sobre a despesa, que é as despesas, com vendas gerais e administrativas, 1.6 bi, contra, no primeiro trimestre de 2021, 1.8 bi, uma queda de 12%, finalmente, uma boa notícia, mas está aqui, uma despesa bastante alta, a despesa caiu, mas o lucro, também está caindo, o EBIT daqui aumentou, 29%, tudo bem, lucro líquido, que é o que interessa, veja, primeiro trimestre de 2022, 18 bi, primeiro trimestre de 2021, 180, 18 milhões, no caso, e 180 milhões, diminuindo 10 vezes, uma perda de 90%, uma margem líquida, uma margem que já era baixa, 2.4%, diminuiu, uma margem de 0,2%, não é nada isso aí, e o prejuízo operacional, o prejuízo operacional caiu metade, 52.2%, fica difícil, por isso que, a gente olha, nos últimos 12 meses, uma queda de quase 76%, quem vendeu, conseguiu vender lá, comprou a 8, 4 reais, e vendeu a 16, a 14, a 13, difícil acertar o topo, realmente, mas se chegou lá, 13, 14, resolveu vender, não, quando estava em 15, estava todo mundo dizendo, venda informando, e estava dizendo, que ia chegar a 20 reais, só que depois caiu, a realidade bate a porta, e aqui está, a tendência, 3 reais no momento, da gravação desse vídeo, pode ser quando você esteja vendo, esteja a 2,50, esteja, ou até mais, tomara que eu torço, para que cresça, mais, mas a situação está bastante difícil, com relação a Magazine Luiza, agora, o desempenho, as vendas aumentando, o que é bom, mas, essas vendas aumentando, não trazem, um bom resultado, receita aumentando, tudo, EBITDA, aqui, EBITDA, lá, pelo menos, na via varejo, aumentou, e aqui caiu 50%, e o lucro líquido, agora, foi negativo, está pior do que a via varejo, via varejo, pelo menos, caiu lá, 90% lucro contábil, caiu 50% lucro operacional, aqui, o lucro líquido, caiu, nem sei quanto caiu, antes de não botar a porcentagem, caiu muito, de 258 milhões, passou a ser negativo, em 161 milhões, o que é um absurdo,